Pessoal, vamos lá? O CVV, Centro de Valorização da Vida, ele tem agora um canal direto, é o 188. Olha o que bonito, o 188, né? E recomendar para pessoas que às vezes têm compulsão, infecível, estão mal, estão desavapadas, liga no 188, né? E vai ter gente 24 horas, né? Ligação gratuita. Olha só, ligação gratuita agora, legal, né? CVV, Centro de Valorização da Vida, parceirão nosso, né? Então, é importante a gente fazer esse trabalho conjunto, né? Brahma Kumaris, outro parceirão nosso, da curso de Meditação Ragiola, né? Enfim, vamos fortalecendo as coisas boas do mundo, né? Fortalecendo o trabalho de todo mundo, os católicos, os espíritas, os evangélicos, Seixonoê, Maricari, Brahma Kumaris, né? Enfim, eu sempre esqueci um monte, né? Na arte e tal, nós temos todas essas pessoas participando. Não somos uma religião, né? Ah, mas vocês usam a fala do Cristo, de Buda e tudo mais? Sim, usamos porque são falas inteligentes, são falas visionárias, né? E nós passamos ao longo desses anos todos pesquisando muito. Aqui é o local de pesquisa. Pesquisando, percebendo, sentindo. Pesquisando em livros? Não. Nós pesquisamos vendo as pessoas. É mais fácil, né? Muito mais fácil. E durante décadas, algumas décadas, nós estamos observando o comportamento, a forma de ser. E, às vezes, lendo artigos também que ajudam, procuravam também. Então, nós colocamos o tema dessa noite, órgãos humanos termôlicos da vida. Tudo que acontece no órgão, ele vai indicar o que está acontecendo na sua vida como um todo. Você pega um animal, por exemplo, que tem problema de pele. Ah, com certeza a família está desequilibrada. Então, não existe desconexão entre animal, plantas, seres humanos. Tudo é conectado. E tudo está conectado com o nosso interior também, né? Quando nós falamos de alcoolismo, nós falamos do fígado. O núcleo das sensações negativas, das tristezas, angústias. Isso é conhecido por algumas culturas, né? E a pessoa, para matar o carrapato, mata a vaca, né? Aí nós falamos do rim. Os rins, em algumas culturas, é conexão com vidas passadas. Aqui nós falamos de experiências passadas, porque o Sérgio não reencarnou. Existe um ser de luz e existem várias encarnações que acontecem sucessivamente para poder fortalecer o ser de luz que eu sou. O físico e mental é a indumentária do nosso papel. O espírito é o script. O ser de luz é o ator. Então, nós estamos vivendo essa experiência físico, mental e espiritual ligados a um ser de luz que está em evolução. 64% da população não despertou como ser de luz. Ainda tem sete chakras. 36%, entre eles vocês, despertaram. Tem oito chakras, né? E a percepção vai se alterando, vai aumentando. Até 2012, as conexões de rim eram sim experiências passadas. De 2014 para cá, não. Nós temos adultos, crianças nascendo diamantes. São três elípes anti-horária, esférica, né? Isso é uma criança diamante. O cidadão está com três elípes, não é diamante. Diamante é aquele que tem três elípes anti-horárias, esféricas, tá? E, de repente, a partir de 2014, houve uma injeção de hormônio no humano e muitos começaram a subir para três elípes horárias e três anti-horárias. E temos adultos, hoje, diamantes também, com elevada capacidade de percepção. E muitos de vocês estão nessa jornada e rápida, viu? A partir do momento que você ilumina três elípes horárias e acontece isso, você vai atrair pessoas pedindo socorro. Claro. Ai, Sérgio, eu estou como obsessor. Não. Você está com alguém pedindo socorro. Nós até editamos nossa mensagem em 52, de 2017, aonde nós lançamos uma luz dourada nos nossos rins. O caminho é esse. Lançamos a luz dourada nos nossos rins. Dos rins entra em virtual, né? Cabinhos pretos que entram, vão se conectar no outro plano com aquelas pessoas. E a gente sempre fala, manda um fiozinho rosa, porque tudo fazemos por amor, com amor. Sem amor, nada é bom. Nós não fazemos desobsessão, não fazemos limpeza, limpeza lá em casa, com a vassoura, com a água, né? Nós fazemos acolhimento amoroso. E aí você vai notar o seguinte. Muita gente escorre o dente cinco meses por dia, fio dental, e tem problemas nos molares. Molares, conexão com os rins, conexão com o plano paralelo. Temos amigos dentistas que tiveram problemas de saúde cuidando do molares das pessoas. E como é que eu cuido? Você cuida equilibrando os seus chakras, expandindo os seus chakras. Também temos um texto, Candelago Chitalo Chakras, que vai falar sequência. Os chakras vêm sendo colocados desde o início da existência, que é o verde. E eles vão sendo colocados progressivamente conforme o estágio de evolução. Os animais estão recebendo agora o quarto chakra, que é o azul. Azul do céu, a proteção, né? Então é importante ter essa visão para você trabalhar a saúde pública. Trabalhar a sua saúde. Adianta cuidar tantos molares e não cuidar dos rins? Ele volta, 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 né? E nós tivemos um encontro já com veterinários. Quero dizer assim, em agosto nós fazemos... Cadê o Renê? Cadê o Renê? Renê? Olha lá! Vamos deixar o pré-marcado para agosto, né Renê? Encontro com dentistas para colocar isso. Os caninos, conexão com o fígado. E por aí vai. Na forma das mãos, dos pés, você tem toda a planta do seu corpo. E você pode, parado, fazer massagem no seu corpo interno a partir de pontos que você... Ah, mas eu não consigo decorar. Se você relaxar... Isso, devia o celular. O meu tá lá embaixo de ligadinho. Você consegue, pelos pés, fazendo massagem... Eu gosto de fazer massagem do uso, sabe? E meu pai... Eu pegava o pezinho dele... E aí quando eu achava o rim dele, eu fazia assim... Um, um, um... E aí eu inundava o dourado a partir daquele ponto. Inunda o dourado, inunda os rins... Vai para os fiozinhos pretos... Envolve aquela pessoa que está lá, com o dourado e verde... Um ser de luz embuscado. É incrível os resultados, pessoal. É incrível. Suadidade, os pensamentos negativos, né? Então, na arte digital, nós temos esse movimento de cuidar profundo. Então, não adianta cuidar só do problema. Tem que cuidar da origem do problema, né? Não é só alimentação, açúcar, alimentação física, alimentação mental, alimentação de luz. Sim, alimentação de luz. Passamos a trabalhar uma outra etapa da evolução humana, né? Então, é importante nós termos uma referência melhor sobre os nossos órgãos. Aí, pegamos a vesícula, vesícula, né? E aí, o meu irmão teve problema e tal. Tivemos algumas pessoas com problemas e eu perguntei se queriam ser nossas cobaias, né? Isso há mais de dez anos. Toparam. E tiveram sucesso. O que que é pedra na vesícula? São pessoas que mantêm uma carapaça ao redor delas. Não permite que ninguém se aproxima. Você olha pra ela, ela é alegre, expansiva, não sei o que lá, mas tenta chegar perto. Não chega. Tenta conversar com ela. Você não chega nela. E tem aqueles, né? Ostra. Que não chega porque não chega mesmo, né? Tudo bem? Não. Já dá aquelas respostas de afastamento, né? Isso é aquela pedrona do nito ou de pomba assim, né? Tá com ele, tá, né? E a pessoa tem que desejar ser cuidada. Eu não vou cuidar dos dentes da pessoa. Ela tem que desejar ser cuidada e criar o movimento próprio. A vesícula, por exemplo, uma amiga, o médico falou, não sei o que você tá fazendo, mas continua. Mais de onze anos sem cirurgia. Então, os seres humanos têm que evitar as doenças. Não deixa chegar no termômetro. Não deixa chegar na pedra. Trabalhem preventivamente. Permitir que o outro se aproxime. Ou, nós tivemos no curso de... No final do curso de radicestesia cósmica, nós temos os alunos apresentando os seus gráficos, sabe? No gráfico nós temos a abertura do pêndulo, né? Um gráfico. Aqui a abertura, o diâmetro do pêndulo de vinte e cinco centímetros de raio, né? E aqui os anos da pessoa. Cada centímetro de um ano, cada centímetro de abertura. A pessoa pode ser bem pelo menos vinte centímetros. Cai até os sete anos, sobe até os doze, os alunos embaixo da vida. E, às vezes, nós encontramos pessoas que nasceram aqui, ó. Aquela vida assim, complicadinha, né? Olha o buraco que ficou. Nós temos que trabalhar o buraco inteiro. Não, a gente vai lá no útero materno. Vamos no útero materno. Então, nós temos que observar cada pessoa no seu momento. E, às vezes, nós reajustamos esse gráfico, mas os problemas continuam. E aí você descobre que aquele é o escritor dela. Se eu vou treinar um cachorro de corrida, um cavalo de corrida, ele vai para uma raiva de corrida. Se nós vamos treinar força, você vai colocar peso. Nós também. Tem gente que tem vocação para correr, né? Não é o meu caso, né? Eu tinha a vocação de pegar coisa pesada. No sítio eu pegava, lembra? Aquele estocão de carame, né? Pegava até para dar boa, né? E ajudava meu tio. Cada faca ousada era uma moeda inteira de cana, né? O negócio é força, né? É velocidade. Cada um tem um dom. Cada um tem uma vocação. Eu tenho problema de que o pé incha e racha. Eu e um monte de gente, né? E não é assim o único, não. Eu já sei o que é. Pronto. Estou conformado. Acabou. Vai ser assim a vida inteira e pronto, né? Então, faz parte da minha missão e o resultado dela é esse, né? E aí você vai. Aí chegamos no pâncreas. Pâncreas. E o pâncreas é uma relação com pessoas na presente vida. O pâncreas, o diabetes tipo 2 aparece depois de um grande problema na vida. Uma decepção, um músculo, uma perda muito intensa. Perder muita coisa, né? E você vai afetar o pâncreas. E aí vem o diabetes tipo 2. Nós nunca conseguimos fazer voltar atrás. Mas conseguimos dar qualidade de vida. Conseguimos dar qualidade de vida. Então nós falamos com as pessoas. Quer evitar o diabetes? Quer evitar o açúcar subir? Não tenha raiva das pessoas. Perdoe com facilidade. Ou perdoar é difícil, hein? Não é difícil. Não é difícil. É que nem atirar um arco e flecha. Pra você acertar um alvo, a primeira coisa tem que ter o quê? Arco e flecha. Né? Não dá pra acertar um alvo sem a flecha. Nós temos que treinar, 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 até aprender. O que é o perdão? Perdão é a capacidade de enxergar no outro a sua impossibilidade de entender o que está fazendo. Entender que o outro é ignorante. No bom sentido. No sentido lado da palavra, não. No sentido popular, não. Ele é ignorante. E pra nós, 14 elipses pra baixo, né? As pessoas... Nós medimos a frequência das pessoas. E aqui nós vamos ter essa geometria. Daqui pra baixo, de 14 a 24 elipses. Daqui pra cima, 12, 8 e agora a turma de 3. E também a turma de 3 anti-horária. Legal, hein? Essa turma aqui é tranquilo. Mas essa turma aqui, de 14 pra mais, é uma pessoa assim, duro. Quando você pega uns 16 elipses, ele é duro. Ele tem muita depressão. Ele não gosta de ninguém perto dele. Quando você entende isso, nem precisa perdoar. Cachorro late, vaca da leite. Né? Pronto. Eu tenho muitas pessoas conhecidas com 14, 16 elipses, né? E a hora que você viu que o cidadão tem 14 elipses, ele é um cara bom intelectualmente, ele é doutor, não sei o que lá. Mas ele não tem capacidade de viver com uma pessoa e dar carinho, amor, atenção. Não tem. Ele não tem. Ah, mas tem que treinar. Não tem como treinar. Eu já tentei treinar minha cachorra. Eu falei pra você que estou ainda insistindo. Uma hora ela fala. Não é? Porque às vezes todo dia eu fico decepcionado porque ela não fala. Decepção é você esperar de alguém que ele não pode te dar. Então o pâncreas trabalha o perdão. E nós temos um texto sobre o perdão na digital do nosso site e que nós fazemos uma referência a uma criança pequena. Então quando nós cuidamos da pessoa cujo alguém promoveu o problema de diabetes e tal, né? Nós fazemos com que ela imagine que a pessoa foi diminuindo, diminuindo até virar uma criança que está engatinhando. E aí ela chega num vaso bonito de cristal claro. Piso frio. E quando ela pega, quebra tudo, né? Então eu peço que pegue a criança, não machucou, põe no becinho. Pega uma vasinha virtual, uma maçoninha virtual, uma latinha virtual. Limpa bem. Limpou. Passa um pano no ombro agora. Que a criança pode voltar pro chão. Aí chegamos no beijo. Ela sabe o peso do vaso? Não. Valor econômico? Não. Valor sentimental? Não. Ela sabe que ela pode se machucar com o vaso quebrado? Não. Alguém aqui lembra o que fez quando tinha um ano, o que quebrou e tudo mais? Não. Deus remove das nossas lembranças o que fizemos na ignorância. Ou seja, o perdão é você nem julgar e deixar pra lá. E aí eu falo pro pessoal, Deus perdoa? Não. Ele nem precisa. Quando meus filhos e meus netos quebram alguma coisa, eu falo lá e limpa, acabou. É o que ele sabe fazer, não é? Só que nós esperamos de alguém que tem uma roupa bonita, que tá bonitinho, perfumado, algo que ele não pode te dar. E aí vem a decepção e o pâncreas é afetado. Eu tenho um caso de muitos anos que eu contei de um cidadão, que eu olhei o pâncreas dele, Prego. Que nós escaneamos e temos uma visão dramática, não é? Prego. Vixe, dançou. Você tem na família alguém que tem diabetes? Não. Ninguém. Ninguém. Legal. Qual a sua relação com seu pai? Aquele, nossa, eu até me assustei, né? Ele foi. Na relação de 0 a 100, ele é o 100, né? Ele foi. Trágico com o pai. Eu pedi que ele procurasse um médico pra ter a questão do pâncreas e tal, né? Não foi, né? Aí eu falei com a namorada dele, os dois adultos, maduros, né? Se você não levá-lo, eu vou falar que ele morre daqui a 100 meses. Tudo bem? Aí foi, né? Câncer do pâncreas, morreu depois de 100 meses. Ah, então não adiantou nada? Não, adiantou tudo. Eu ia no hospital, uma das vezes, uns 15 anos, sem ele morrer. Eu falei, certo, eu tô feliz. Como foi fácil perdoar meu pai? Eu fiz isso a vida inteira. Pronto, ganhei meu dia. Pode morrer. Olha só, me interessa aquilo que é terreno. Aquilo que é terreno, momentâneo. Então, nem aí. Ah, mas ele vai morrer tal dia. Tá escrito dele. Tá aqui, ó. Pega o escrito dele. Tá escrito, vai morrer tal dia. Pronto. Mas se ele morrer tal dia, leve, perdoando e amando aquele pai que deu a vida pra ele, ganhei meu dia. E ele também. Nós temos que enxergar a vida algo muito superior. Aquilo que nós enxergamos agora. Pâncreas, perdão, amor ao próximo. E um dia eu atendi uma pessoa e o pai foi morto a tiro. Porque o pai namorava, a filha namorava um pai, um rapaz, e o pai não deixava, né? E o rapaz veio com uma arma na mão. O pai tinha radão, né? E aí quando o cara foi atirar, aí empurrou, né? Uma amiga russíssima nossa. E ela chorava, isso já há bem, há bom tempo, né? E o que que tá acontecendo? Quando eu olhei e falei assim, por que que a menina de oito anos chora? Porque na hora que o fulano foi atirar, meu pai me empurrou e levou um tiro no peito. Morreu. Se eu tivesse ficado ali, eu levava um tiro e meus dez, onze irmãos teriam pai. Depois não, dois ficaram órfãos, né? Aí eu mostrei pra ela que o universo é perfeito nas suas imperfeições. Eu perguntei, você já perdoou o fulano? É, quando ele saiu da cadeia, meus irmãos que dão um cacete no meio, ele já tava com percurose, queda no chão, e valia a pena, né? E você perdoa? Ah, claro que eu perdoei. Eu posso medir? Antiorário e intenso. Não perdoa. Aí eu contei a história dos caquinhos e fiz ela olhar pra pessoa, diminuir o tamanho. Imposto caquinhos, colocar lá. Agora eu vou materializar. Qual a sua religião? Eu sou católica. Tá bom. Então, manda rezar uma missa pra ele. Materialize o seu perdão. É, eu vou fazer isso. Aí quando chegou na cidade dela, e a irmã falou assim, ah, vou mandar uma rezar uma missa pro papai. Foi o nome do fulano. Que fulano? Aquilo que mandou o papai. Senta aí. Contou a história dos caquinhos, a irmã parou. Eu dou sim também. Materializar o perdão. E foi muito gostoso, porque eu cuidei de uma senhora que me fez ter essa primeira visão do capim, né? E ela falou assim, Seu Sérgio, eu precisava fazer uma missa pra aquele senhor, né? Uma região que fala alemão, né? É. Uhum. Mas eu não sei o nome dela. Não tem problema. Vamos dar um nome bem bonito, né? Aí nós demos um nome pra dona Gerda Schmidt. Olha que nome bonito. Vamos, chiquinho. Tá precisando? Ela desligou. Hã? Isso. Ela desligou? Desligou. Desligou. Hã? Só desliga. Só isso. Legal? E aí, ela mandou o exame isso pra dona Gerda Schmidt. Ela é falecida, gente. Que legal. Ela perdoou. Ela aliviou o interior dela. Aliviou o coração. Aliviou a vida dela. Esse é o nosso papel. Trazer uma vida melhor. Essa história do coração, né? Essa história do coração, né? É uma cultura hebraica. O judeu falava que o bem está no coração e os males estão nas empresas. E nós seguimos isso até hoje, né? Ah, um coração bom. Isso já tem mais de 5 mil anos, né? Mas se você observar, eles tinham razão. Se você for uma pessoa amorosa, uma pessoa com mais ternura, com mais suavidade, o risco de infarto é muito menor. Se você for uma pessoa agitária, tudo mais, a possibilidade de infarto é bem maior. Não é só o exercício físico que te ajuda. É o exercício mental, o exercício espiritual, o exercício de luz que te ajuda a ter a saúde melhor. Ah, isso tudo vai evitar tudo isso daí? Não. Tem momentos que está no script, tem um percentual inscript. Pronto, nós vamos conviver com isso. Quando está no script, acabou. Então, cada órgão do corpo, nós vamos ter uma relação. Entende? Ficou doente? Vamos procurar o porquê. O alcoolismo no fígado, os rins, conexão ao plano paralelo. Antigamente, o católico chamava de purgatório, o espírito chama de umbral. Essas coisas todas, né? Enfim. Vamos cuidar. Por que não? Cuida do seu jeito. Tenha bons pensamentos. Sempre a escolha é nossa. Há muitos anos, eu escutei uma historinha que é muito legal. Diz que no alto de um morro tinha um sábio. Sábio igual, igual ao menos, sabe? E tudo ele sabia. Quando choveu, tinha que plantar, tinha isso, tinha aquilo. O pessoal ia lá reclamar de família, ele ajudava. Enfim. Aí, uns jovens, adolescentes, claro, acharam um passarinho. E o cara falou no menino e falou assim, vamos pegar uma peça do sábio? Vamos pôr a mão no passarinho? Se ele falar que está vivo, a gente aperta e solta ele morto. Se ele falar que está morto, a gente abre a mão e ele sai vivo, sai voando. Ah! Não preciso falar que a cidade inteira foi atrás, né? O vilarejo, na verdade. E lá estava o sábio, tomando um solzinho da manhã, com o pauzinho dele escrevendo no chão. Aí, chamou o menininho, foi aquela, sei lá, falou que era, ó sábio, tem nas minhas mãos um pássaro. Ele está vivo ou ele está morto? O sábio continuou, olhou para o menino e falou, meu filho, a resposta está em suas mãos. As nossas vidas estão nas nossas mãos, de saúde ou de doença. Sempre estará nas nossas mãos. Sempre. Tudo vai depender de como você enxerga as coisas. Nossa, Sérgio, eu não aguento mais esse espírito. Eu falo, nossa, que bom! Que bom! Até que, enfim, Deus me confiou em uma coisa importante, né? Vou cuidar dessa turminha que está grudada aqui, né? Enfim, né? Aí, quando eu levei o tiro, a turma começou a falar mal do bandido, né? Já está topado lá no hospital. Eu falei para o investigador, vamos parar, para, 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 que está me incomodando. Vocês que são culpados, não é ele? O culpado é a sociedade que permitiu formar bandidos. Todos somos culpados da mesma maneira. Vamos acabar com a violência hoje? Hoje? Agora? Agora? Pois então. Nós três vamos tirar a raiva dos nossos corações e vamos fazer uma oração pelos filhos. Ah, não, Sérgio, acho que é melhor a gente conversar outro dia. É melhor, porque vocês estão muito nervosos, né? Eu vi o Leandro e falei, pai, você topado não presta, né? Não é, pessoal. Eu tenho uma opção. Ficar com raiva deles e permitir que eles matem a minha paz ou perdoá-los e permitir que o meu ser fique em paz. E é toda uma coisa engraçada. Fizeram os anos de corpo delírio três anos depois. Depois o juiz chamou no outro ano. E aí fiquei sabendo que os quatro, os dois já tinham morrido, né? Eles não vão viver mais que alguns anos, a polícia vai matar, né? Tem pena de morte nesse país, o mundo inteiro tem. Não é isso que eu quero para a vida de ninguém. Nós sempre vamos ter uma escolha nas nossas mãos. Sempre. Enxerguem tudo com perfeição e com gratidão. Tudo com gratidão. A minha sorte é que eu já quase morri onze vezes. Então ninguém pode mexer no meu pacovar, né? Com sete meses de gestação, o médico perguntou para o meu pai. Eu vou tentar salvar a mãe. E meu pai teve que assinar um papelzinho lá, sabe? Eu fiquei sabendo, pois, tal. Eu tive que ter uma conversa com ele. E minha opção foi chamá-lo de herói. Ele ficou bravo. Eu não quero... Você queria? Sua mãe estava morrendo. Eu falei, pai, para que eu comecei a falar. O senhor fez o que tinha que ser feito. Esse é o pai que eu quero ter. Um pai honrado, que protege a minha mãe. Um pai que toma atitudes. É esse o pai que eu quero ter. Eu não quero um covarde. Ah, e o senhor, se não tivesse feito aquilo? Eu ia levar uma bronca agora. Eu não ia querer dizer que não vai covarde. Eu fiquei muito bem. A hora que a mágara dos dois começou a escorrer, eu me mordei, né? Não. Vai como que é. Sempre transformar o que é ruim no momento bom. Sempre. Se as trevas tentaram que eu e minha mãe morressem, a fé dessa minha mãe fez com que nós dois vivêssemos. Eu prefiro ficar com essa parte. Se eu levei um tiro de morrer, eu vou chorar pelos meninos que vão morrer. O menino entrou na minha casa no dia 26 de dezembro. Perguntei pra vocês. Cortou o braço e tal. E aí, uns dez dias depois, eram menores. E a mamãe do tom que foi lá e assinou. Ele voltou pra rua. Foi roubar. É que sabendo que eles estavam com arma, a polícia simplesmente mandou os dois. O sargento falou assim. É, esses dois aí já entraram numa casa na Chacaná do Maré e cortaram o muro. Cortaram o braço pulando o muro. Não foi. Foi no guio de casa, né? Tudo bem. Tá bom demais, né? Ele falou pra vocês. Vamos rezar por eles. Eu vou lá colher a alma deles. Claro. Pessoal, isso daqui, tudo isso acaba. Meu corpo acaba. Quando vocês acabam, nossa casa acaba. Então, vamos enxergar nos nossos termômetros o que está acontecendo e vamos melhorar a vida. Eu estranho muito o ser humano que quer melhorar o processo produtivo. Aquelas peças, vamos diminuir as perdas das peças. Melhorar a qualidade do automóvel, a qualidade disso, a qualidade da maçoura. Olha só, duas máquinas de filmar. Tem um monte de gente assistindo. Aqueles para cinco ali, olha. Olha que coisa linda. Isso tudo acaba. Tudo acaba. Nós temos duas opções. Brigar por aquilo que acaba ou aceitar a vida que é eterna. Sempre duas opções. Ah, você então não briga com ninguém? Não. De vez em quando tem gente que quer brigar comigo. Não. Tem. Tem as pessoas que vem cutucar. Tem as pessoas que querem transformar, às vezes, a artigital em algo que não é o que ela é. Tem a pessoa que está chateada com a gente. Porque nós somos simples. Nós trabalhamos com ciência. Trabalhamos com os nossos meninos diamantes. Temos uma escolinha aqui, quem não sabe, né? Está sempre aberta a nossa escolinha, né? Os mais velhos ensinam os mais novos. Colocamos conceitos também de educação, de aprendizado em tudo que a gente coloca. Colocamos ciência na vida deles, né? Pai e mãe diamantes, que nós precisamos fazer uma reunião aqui, chamá-los para aprenderem a educar seus filhos. Termômetros. O universo, o planeta tem termômetros. Você pega uma criança diamante, ele vai voar gostoso. É claro que o tom do pai e da mãe vai querer aquela educação que nós tivemos de cercear, de cortar, de segurar. Ah! Não sou libertino. Em casa, cinco filhos, escoteiros e tal, colocava a horta na bagunça, né? Mas eu nunca coibi meus filhos de viverem. Eu vejo uma sociedade de hoje que coíbe os filhos de viverem. Ao invés de abraçar, cuidar, dá trossico eletrônico para ele. Ah, assim ele fica quieto. Eu não quero uma criança que fique quieta. Termômetro errado. Segurado. Eu prefiro a tese do meu avô. Antes de segurado, eu quero empurrar. Não é? Então, vamos permitir que isso aconteça. Nós temos duas opções na vida. Sermos protagonistas. Onde eu vou viver. Eu vou intensificar a minha vida. Ou você, como chama? Coadjuvante. Não é? Um coadjuvante. Tá na mão de vocês. Os coadjuvantes procuram um monte de coisa. Ele participa. Eu faço isso, faço aquilo. Nossa, o currículo dele é bonito. Aí você fala assim, me explica um pouco o que você faz lá. Bom, veja bem. Você tem que participar para ver. Pronto. As pessoas... Sérgio, você já leu qual livro? Não, não leio. Aí eu pergunto assim, me dá um resuminho. O que você achou desse livro que você acabou de falar? É difícil de explicar. Ou seja, ele leu. Ele me engoliu, me absorveu. De novo, opções. Não é quantos livros eu leio, mas quanto das minhas pesquisas eu consigo reter. Então, pessoal, a noite de hoje, vamos observar o nosso interior e enxergar cada momento, enxergar cada local, o que está acontecendo, e enxergar os termômetros nas nossas vidas. Olhe para as suas famílias, enxergue o termômetro nos nossos filhos, nos nossos netos, nas crianças que estão ao redor. Não é? Eu ganhei um presente muito grande terça-feira. Eu e Roseli fomos para a Americana, eu atendi lá, ela foi junto, legal, e saímos 10 horas do espaço e falei assim, nossa, como fome? Você também. Ah, tem umas empadinhas assadas assim, e tal coisa, vamos parar. Ah, não, fechou. Vai no outro. Tá bom, fui no outro. Ah, não, só tem uma porcaria de um pão de queijo abandonado lá, né? Claro. Tudo bem. Quando nós saímos, uma mulher passa, uma moça, moça, passa chorando. Eu olhei, ela entrou no carro, eu fui atrás, parti no vidro abaixo do vidro. Respira primeiro, não saia dirigir desse jeito, você vai promover um acidente, né? Ela respirou, você pode ou quer me falar por que você está chorando? O senhor não viu? O senhor não viu aquela criança naquele carrinho? Eu vi de costas do rapaz com o carrinho ali onde ele, né? O senhor não viu? A criança estava peladinha, esse frio, ele tem que esmola com aquela criança. Eu tenho um filho, e sorri, e chorar, não é chorar, eu fiquei olhando, olhando. Eu sou religião. Eu sou católica. Vamos fazer uma oração? Olha aquela coisa monocíntica, eu falo assim, é uma oração diferente. Sabe aquela historinha, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu? Ele permitiu que aquilo acontecesse. Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Para treinar vocês todos, todos nós. Vocês estão sendo treinados. O que você percebeu? Eu fiquei indignada. Isso não pode acontecer. Legal. Quantos livros precisam da vacina safe numa criança? Me fala. Quanto? Uma gota. Ela falou uma gota. O que você acha da gente olhar, não se revoltar, mas falar isso não pode mais acontecer, gerar um antídoto e explodir em luz no planeta inteiro? Uma gota. É. Então, vamos fazer isso agora? Fecha os olhos. Se sinta uma luz. Explode. Foi para o planeta inteiro o seu desejo que isso nunca mais acontecer. Não pode acontecer. A dor do... O senhor tem razão. Aí ganhei minha noite. Porque alguém sentiu a dor do outro. Ganhei minha noite. Ganhei minha noite. Pessoal, vamos acumular coisas que nós levamos dentro de nós. O resto é bom? Claro. Também tem minha casa. Tem meu carro. Tem minhas coisinhas. Eu gosto de lembrancinha. Vou viajar para uma coisinha. Trago uma receita de comida também. Claro. É um problema. Mas, mais do que isso, quando eu vou viajar, eu quero encontrar pessoas. Eu estou falando com vocês aqui. Eu estou interagindo com vocês. Eu estou entrando na vida de vocês. Eu estou absorvendo a vida de vocês. E vocês a minha. Todos nós fomos alimentados nesse momento. Então, entenda que é importante cada um de nós enxergar os termômetros das nossas vidas. Alguém chorando? Para. Conversa. Alguém triste? O que você tem? Quanta história eu queria contar a noite inteira, né? E quem ganhou fui eu. Foi a pessoa? Não. Fui eu. Foi a pessoa não. A pessoa foi bom para ela. Para mim foi muito melhor. Muito melhor. Né? Por que não? Então, eu gostaria que vocês entrem no nosso site. A gente tem escrito esses textos, colocando os vídeos, os álbuns, né? Enxergarmos os órgãos humanos como os termômetros da vida. Todos eles têm uma relação com alguma coisa, tá? Todos. E quando você for cuidar do idoso, principalmente, massageia os pezinhos dele. E com o dedinho você vai lá, buscando. Buscando. Aí, no meu pai, o principal é o fígado, sabe? Aí, eu encontrava, olhava para ele e pensei... Doeu. Doeu mesmo. Não tá na hora de tirar essas tristezas, essas mágoas. Não tá na hora de pegar aquele menino que derrubou o balde de melado, né? Na época da guerra, né? O balde de melado. Todo mundo ia comer melado com farinha de mandioca, sabe? E o balde caiu, né? Não tá na hora de pegar no colo aquele menino? Pai, olha seus filhos. As casas que você... A casa que você tem, as casas que eles têm. Os seus netos, muitos deles foram pro exterior já, pai. Olha o que você fez. Foi você que fez tudo isso. Por que não falamos isso pros nossos idosos? Por que nós ficamos chorando que eu devia ter falado depois que morreu? Fala agora. Fala agora. É, mas tem idoso que tem uma vida muito ruim. Será que não tem nada de bom pra mim valorizar? Eu tenho no meu carro o kit velhinho, que é um alicatão da 3M, que é uma estela munga, né? Corta até casco de cavalo, né? Porque um dia eu fui cortar as unhas de um senhor, o dedo grande aqui cruzava dois dedos. E os outros estavam sangrando já, porque estavam entrando a unha. Eu peguei um cortador de unha e não consegui, claro. Aí eu comprei aquele alicatão, um cortador de unha grande, não. Deixei uma meia hora o pé dele na água com o samba e pó. Aí foi. Mas aquilo voava, né? Aí, quando ele ia lá cortar a unha dele. Aí quando nós pegamos o lado dos velhinhos, passamos a cortar também os velhinhos ali e tal. E um dia, eu falei, velho, tira o sapato, deixa eu cortar essa unha. De novo? De novo. Aí estava cortando, quando eu tirei o pé, embaixo assim, tudo preto. Ai, coitadinho, machucado. Aí eu peguei a ponta do alicatão e fui limpando assim. Era sujeira. Aí eu tirei tudo com bastante paciência, fiz uma bolinha e dei para eu cheirar. Nossa, que horrível. É o seu dedo. É o seu dedo. Toma banho. É o seu dedo. Assim, ó. Assim, ó. Se eu vier aqui, se eu vier assim, eu venho em quatro horas da manhã, eu vou te dar banho. Só que agora eu venho gelado. Você falou? Uhum. Sou. Você falou. Eu me divertia muito. Não cortava ninguém, mas eu levava o fumo de corda e a palha para ele fazer o cigarrinho dele. Aí ele morreu, exatamente dois anos depois que ela morreu. Quando ela morreu, ela tinha uma irmã, um cunhado e três sobrinhos, ele e eu. Quando ele morreu, ele não tinha mais ninguém da família dele. Sobrinhos, primos, não tinha ninguém. Então, aquele dia, eram vocês, ninguém. Exatamente dois anos depois. Pessoa simples. E você fala. O que eles te ensinaram? Me ensinaram a viver. Sem nada a gente vive. Porque sempre vai ter alguém bom que vai se aproximar da gente. que fala uma coisa boa. Então, eu peço que todos se transformem nas pessoas que vão falar as coisas boas. Que todos olhem com ternura, com amor, com solidariedade para todos os outros seres humanos. Um dia, ladrais, anjos e arcâneos decidiram que a humanidade valia a pena. Honrem essa tomada de decisão. Os humanos valem a pena. Mas eles fazem coisas ruins. Relaxa. É tudo criança fazendo coisa ruim. Daqui a pouco eles vão crescer também. Se não aqui, em outro planeta, relaxa. Não. É, mas tem dogado, tem não sei o que lá. Eu já falei, me preocupou com o drogado. O que levou ele a ficar drogado, né? Mas quanto a tristeza e angústia você decide se entregar a essa tristeza ou se transformar em uma gota de vacina sempre. Sempre a gratidão, sempre agradecer, sempre cuidar. Vamos lá, Marquinhos. Vamos colocar nosso parquinho, senão a noite não acaba. A Penha está aí? Quem tem a Penha? Quem tem a Penha por ali? Ah, Penha. Vai lá. A Monique? E a Renata? Quem mora mais longe? Renata ou a Penha? Uma linfira? É a Arcema, porque ela derramou. E você? Primeira. Igual. Aperta a outra. A primeira Renata que está com a criança. Tudo bem? Né? Eu queria a Renata que eu fosse descendo Primeiro esquerdo, esquerda Vamos chamar o Alex Ele vai fazer a nossa Meditação hoje Eles estão sempre prontos Chico, vem aqui comigo Aí o Chico vai vir, vocês vão me avisar Pode vir Ah, viu só Olha o que eu falei, já ficou pronto assim É esse, são essas pessoas que é gostoso Não é? O que eu vou falar? Sei lá Você vai olhar para as pessoas Você é um cozinheiro aqui, Chico Nós somos cozinheiros Mostramos para vocês, mostramos o cardápio Vocês falam, não estou precisando disso E aí nós cozinhamos o melhor que a gente pode O Alex com o título de comércio Coisa no Chico, tudo bem? É só pegar o jeito da coisa Eu quando Eu ia nas palestras O pessoal Ah, Sérgio, fala 5 minutinhos Eu estava pronto Já levantava Estar sempre pronto Pai, mãe Ela tem que estar sempre pronto O filho Pai, o que é tal coisa? Vamos precisar juntos Ainda mais agora que tem um burro Você chega para ele e fala assim Tal coisa Tal coisa Tal coisa Ah, é isso assim Ai que coisa linda Eu gosto desse mundo aqui Muito bom Tem gente que fala mal dessa porcaria Mas é muito bom Basta você usar com parcimônia Né? Tá ok? Ficou? Que delícia Fechar nossos olhos Vamos acelerar os nossos pensamentos Vamos acelerar a nossa respiração Permitir que nesse momento Nenhuma preocupação Nenhum pensamento Do lado de fora Atrapalhe a sua Paz Sua solidade E aí Uma vez nesse movimento suave De baixar a nossa respiração Acelerar os nossos pensamentos A primeira coisa que nós sentimos Quando fechamos os olhos É exatamente O nosso termômetro interno Nós já percebemos Se nós trouxemos tensões Se nós viemos agitados Para esse momento Ou se nós viemos prontos Prontos para se entregar Um mergulhar profundo dentro de nós Não para nós conquistarmos uma paz Mas para nós percebemos Que essa paz já está aí dentro Para nós enxergarmos Que tudo aquilo que não é paz Não é o que nós somos E tudo aquilo que não é só vida Não tem sintonia com a essência Do nosso ser O mundo é agitado A vida é turbulenta Os problemas aceleram O nosso modo de ser E de estar Mas quando nós encontramos Um momento Para fechar os olhos Que dei agora E mergulhar profundamente em nós Nós podemos tocar No âmago do nosso ser A suavidade que nós somos Então eu convido todos vocês A viajar um pouco comigo Vamos todos imaginar Imaginar um lugar Qualquer em meio à natureza Vamos imaginar uma paisagem Num lugar muito tranquilo Muito sereno Com poucas árvores E silencioso Com o barulho de um riacho Ao fundo Você caminhando Em meio à natureza Pisando Sentindo a terra Na sola dos seus pés Sentindo aquele cheiro Perfumado das flores Das plantas Vendo as borboletas Vendo aquela imensidão De flores De cores O campo dos pássaros Aquele céu maravilhoso Deixe toda essa imensidão Entrar dentro de você Se transporte Seja o pássaro Que voa no alto do céu Seja aquela Grande e forte árvore Seja delicada a flor Seja a água do rio Que flui Deixe que cada pedacinho Desse cenário Entre em você A vida A vida não é assim As vezes nós temos que ser Como a água Que sempre Como a água Nunca para De fluir As vezes nós temos que ser Como a árvore Forte e firme Contra as adversidades Para não perder suas raízes Para não perder suas raízes Perfumes Para que isso Seja presente Ele para o outro Porque nós não estamos aqui Só por nós mesmos Nós estamos aqui Para o coletivo Estamos aqui Para perfumar As pessoas Para oferecer o melhor Que nós temos O planeta todo Reside dentro de nós E não só o planeta Vamos nos lembrar Que nós somos luz Nós somos seres Deus Nós temos dentro de nós Um pouquinho daquele Que nos criou Nós temos dentro de nós O divino O sagrado E isso nos torna Menos humanos Mas isso nos torna Mais verdadeiros Porque Ser humano Na verdade é estar Ser luz Na verdade é ser Porque o ano Nada mais é Que um personagem E a luz Nada mais é Que o ator Que interpreta Esse personagem Quando as cortinas Se fecham No teatro Chamado vida O personagem Sai de cena Mas o ator Continua sua história E o que acontece Com o ator É mais importante E o importante É que esse ator Também Interprete bem O seu papel Seja de vilão Seja de mocinho Seja bom Ou seja ruim É o seu escrito Nesse momento É aquela experiência Que você tem que passar Porque sem ela Você não vai aprender Todos nós temos Papéis bons Ruins Sofridos Agradáveis Mas não importa A existência aqui No planeta É um teatro E nós estamos aqui Só de passagem Nós somos seres espirituais Vivenciando Essa experiência humana Então vamos vivenciar Bem os nossos papéis Porque o objetivo final É elevar E despertar Nossa consciência Para essa grande luz Que nós somos Você que está No espaço hoje Desde o seu despertar Na parte da manhã Quando você levantou Você talvez não fizesse Agradecimento Pelo café da manhã Pela água das horas Das dez Pelo almoço Do meio dia Pelo café da tarde E pelo descansar Na hora que veio Para cá Nós muitas vezes Nós esquecemos De agradecer Esses momentos Que a gente Muitas vezes A natureza Nos proporciona Coisas boas Para que nós possamos Estar aqui Esse horário Então vamos aproveitar Hoje Para fazer o agradecimento Do grande dia Que nós tivemos Algumas vitórias Algumas decepções Não agradecemos Muitas vezes A nossa mãe Pelo almoço Que ela fez Ou talvez Nossos familiares Para os estudos Terem nos ajudado Mas aqui Nós temos a oportunidade De sermos melhores O espaço Que nós temos Hoje aqui Nos proporciona Que a gente Possa ter Essa tranquilidade Esse pensamento Do nosso dia Maravilhoso Que foi E que assim seja Essa gravidão Não é por obrigação Essa gravidão É por reconhecimento Que na existência Cada um é uma peça Perfeita No seu lugar Perfeito Cada um faz Não sabe fazer Cada um Está no lugar No seu momento Perfeito E tudo é perfeição Até aquele Que te fere Com palavras É perfeito Nesse momento Até aquele Que te machuca Até aquele Que é mais Difícil Na sua vida Até esse É perfeito Para você Porque essas pessoas Exercitam A nossa paciência O nosso perdão A nossa compreensão Sem esses momentos Não haveria Esse exercício Sem os obstáculos Não haveria Aprevisado E nós estamos aqui Porque a vida É uma escola É uma escola Sem professores Mas é uma escola Onde nós Às vezes Somos nossos Próprios professores E às vezes A própria vida É o professor O caminho A existência Ela só segue Numa direção A nossa consciência A nossa evolução Se você veio aqui hoje Buscar equilíbrio Buscar cura Buscar compreensão Buscar uma luz Para os seus problemas As suas preocupações Saiba que essa resposta Já está dentro de você Saiba que essa direção Já está dentro de você Você só precisa Acalmar a mente Respirar tudo Lembrar que você é a luz Lembrar que o Pai Olha por você E lembrar que tudo vai dar certo Se você pensar como luz E fizer como luz Tudo vai dar certo Vamos passar consciência profunda e elevada Vamos mantendo esse movimento suave dentro de nós E aos poucos Vamos movimentando as nossas mãos Vamos movimentando As poucas E abrindo os olhos Sem perder essa consciência De quem nós somos Pode ser Vou pedir para o pessoal descer para a gente organizar o nosso cenário Eu vou pedir para o pessoal descer para a gente Eu vou pedir para o pessoal descer para o pessoal descer para a gente